A minha casa, que é casa de cabonto, não tem conforto como outras casas têm. O que eu tenho realmente é muito pouco, mas felizmente dá pra mim mais alguém. Graças a Deus é uma casa abençoada, na minha mesa sempre tenho que comer. E porventura, se alguém pedir pousada, esteja certo que eu os pedo com prazer. Eu não invejo quem tem casa mais bonita, nem menosprezo um ranchinho beira-chão. O que importa é achar em casa rica, ou nunca sebre um bondoso coração. E quem procura uma casa de cabonto, não é preciso ficar rouco de chamar. É o bastante, dar sinal que está chegando, já vem alguém e vai mandando a gente entrar. Quem não conhece uma casa de cabonto, não faça pouco, vá lá em casa passear. O cafezinho com bolinho não demora, conforme a hora também fica pra jantar. Casinha simples, encostada ao pé da serra, se é amigo, não repara onde eu moro. Vá ver de perto o meu céu aqui na terra, e conhecer as criancinhas que eu adoro. Vá ver de perto o meu céu aqui na terra, e conhecer as criancinhas que eu adoro. Vá ver de perto.